A de Aracatu, né, hoje está tendo até uma obra aí, né, estão recapiando aí o asfalto. E a empresa aí que faz o serviço aí é a Jurema, né. Então está ali, as máquinas aí, né. E aquele 11.3 ali na carreta eu já gravei, ó. Aquele 11.3 ali, ó, que ela pegou uma cegonha, né, e foi aí para puxar a reciclagem dele. Olha os meninos aí. Está aí, ó, o 11.3 na carreta, né, ó. E aqui é o rapaz da churrasquinha, né. Tô vendo? Então está aí, ó. Você vem, vamos pegar o rango ali. Aí, ó, tem outra cegonha ali de um eixo, ó. Está vendo? O rapaz tem um inveco também ali, ó. Então, né, pessoal, hora do rango aí. Aqui na cidade de Aracatu, né, cidade bem bacana aí. E esse, ó, esse, esse é a Vale Hotel. Eu já gravei ele uma vez aí. Os meninos têm gente boa. Aí, então eu estou falando para vocês, né. O rapaz tem aquele 11.3 ali na carreta, né. Tem esse inveco aí, um 320 aí, né. E tem mais essa cegonha aí, né. Na verdade, isso tudo era uma cegonha, né. As cegonhas antigas eram assim. Está aí, né. Está faltando um cavalinho aí. Então estamos aqui. Ali, como eu mostrei ali a obra ali. Está tendo ali o... No cegpare ali, né. Estão recapiando. Então está aí. Está lá o outro posto, lá o pingo, pingo de ouro, se eu não me engano.